Vou fazer um vídeo, na tag, vou colocar banir a conta da mente. Pode fazer. Gente, vamos lá, deixa eu explicar pra vocês. Fui banida do DBD. Passada. Foi. Gente, não sabia disso. Não, caras. Fui banida. Levei um banzão. Levei um ban. Acontece, né? Por ser belíssima demais, levei ban do DBD. Eu vou explicar o porquê do ban, já vou explicar o porquê do ban. Mas levei ban. Não levei ban eterno, gente. Eu levei ban de três dias, tá? Ai, que bom. E a conta volta no dia três. A gente vai barbarizar. Vocês não tem vergonha na cara? Eu tenho, gata. Eu tenho. Vou explicar porquê que eu levei o ban, tá? Eu levei o ban por algo que eu não imaginava que dava ban. Até por causa que eu já tinha visto o criador Coconuts no YouTube fazer, tá? Um Manhunter super legal. Tem vídeos bombadíssimos. Eu levei ban por causa de uma prática que ele mesmo fez. E ele que, tipo, ensinou a fazer isso. Então, eu fiz. Mas não sabia, né? Foi avaliado como... O uso de mecânica do jogo que perturbava o Survivor. Foi essa a descrição do banimento, tá? Pra quem não sabe, existe uma conquista na Steam. Se você mementar quatro pessoas de Michael Myers com a Lapis de Judite, que é um addon dele. Você faz essa conquista. Essa conquista, ela... Você precisa mementar os quatro. Você mement... Se você mementar quatro pessoas com a Lapis de Judite, você consegue a conquista mal encarnado. É basicamente impossível, tá? Fazer essa conquista, gente. É a base do impossível. Você precisa mementar os quatro. Só que existe a opção do sobrevivente entrar dentro do armário, impedindo do Myers mementar a pessoa. Ele não consegue mementar a pessoa caso ela entre dentro do armário. Fica uma tarefa quase que impossível. É, talvez, a conquista mais difícil dentro do DBD. Não sei. Pra mim, talvez, seja a conquista mais difícil. O que acontece? O que o Coconuts fez, que eu também fiz, né? Pra tentar fazer isso. Quando eu consegui deitar a pessoa e a pessoa cair no chão, eu pegava ela no meu colo e tentava levá-la pro canto do mapa. O canto mais distante do mapa que eu conseguia. Por quê? Porque eu tentei fazer com que ela não alcançasse o armário. Eu levava a sobrevivente no meu colo. Levava o stun do Wiggle, né? Como normal. Ele fazia o stun do Wiggle. E ela tentaria ir até o armário. Eu fiz duas vezes. Tentei fazer duas vezes. Não, eu fiz uma vez. Ela tentou. Não consegui. Levei ela de novo pro canto do mapa. Na outra vez, eu levei o stun. Ela caiu, ela ficou parada. Na hora que eu fui tentar pegar ela, ela quitou. Ai, que infortúnio. Pra mim, não perturbou ela, tá? Porque, sei lá. Eu não prendi ela em canto nenhum de mapa. Eu não dei bodyblock nela. Não prendi ela na partida. Eu não fiz nada disso. Eu só tentei usar o meu add-on. E tentei fazer a minha conquista. Eu tentei pra fazer o que o jogo queria que eu fizesse. Tô bem... Eu tô tranquila. Aceitei o meu erro. Tá tudo tranquilo. Aqui, ó. Aqui, ó. Tentei ir no canto do mapa. Levar o stun. Levei o stun. Aí ela existiu, ó. Ela não quis. Aqui onde o... O Bruce ficou. Cadê? Aqui onde o Bruce ficou, tinha espaço ali. Olha ali, ó. Tem todo o espaço aqui. Ela podia passar por dentro de mim. Podia passar pelo lado. Ele não tava... Mas aqui ela já... Tanto que na outra... Tanto que na outra vez, ela passou. Ela tentou. Ela veio aqui pra esse canto aqui, ó. Nos armários aqui. Ela veio pra cá, ó. Aqui, ó. Tem armário aqui, tá vendo? Ela veio pra cá. Se você foi banido, o menino Kisno também merece. Né, ele não foi, né? É pecado que realmente a pessoa... Ficou oculta da vida, certo? Eles... Eles viram lá e tiveram que fazer alguma coita, né? Banir alguém. Alguém tinha que ser banido nessa situação. Deu que fui eu. Tá tudo tranquilo. Pelo menos não foi banho eterno, né, gente? Três dias depois... Fica depois do... Não acredito. Prometo nunca mais fazer Survivor que tá. Ninguém nunca mais vai levar moro no meu Myers. Limpa, limpa, limpa. Limpa, limpa, limpa. O importante é saber que eu não humilhei ninguém. Não gritei com ninguém. Não desmoralizei ninguém. Vou voltar aqui pro DBD, uma nova mulher. Não vou mais fazer ninguém quitar. Não vou mais pegar Survivor, levar pro canto do mapa. Vou... não vou tunelar mais. Não vou campar mais. Você só... Se o Survivor terminar o gerador, pode ir embora. Ah, não sei o quê, é... Survivor, deixa ele tirar. Survivor precisa... não sei o quê. Se ele precisar de ajuda do gerador, eu vou ajudar também. Depois... Tudo bem? Behaviour? Espero não me banirem mais. Eu aprendi aí com a minha... a minha lista. Tá bom. Já fiz o meu... Meu texto aí de desculpas. Agora, bora. Vamos tunelar. Vamos tunelando já. E aí? Vamos tunelando todas. Curtado pra não tomar ban. Não, eu vou jogar... O jeito que der. Entro no armário, eu vou pegar dentro do armário. F***, entendeu? Foi difícil pedir o desban. Eu não pedi. Eu esperei passar o dia... O tempo de ban que eu ia levar. Entendeu? Eu fui justa e paciente como era a Karol Conká. Se fizer um grupo de subs, eu vou tentar cair contra eles pra tu fazer a missão. Não, gata. Para. Ladrão. Não pode. Tem que ser uma conquista conquistada. Entendeu? Tem que ser uma coisa assim... Fiz. Difícil, mas fiz. Tem que ser orgânica, sem glúten. A conquista. E vamos aqui, depois de ter levado um ban, mandar eu jogar de novo com essa bomba aqui. Vamos ver se eu consigo, né? Olha como são cão. Elas pedem... Querem que eu leve ban pra sempre agora. Opa, duas. Ela correu pra cá. Vamos sugar o que dá. Correu. Beleza. O problema é que esse mapa é bem grandão, hein? É muito difícil eu conseguir pegar eles de surpresa ou qualquer coisa do tipo nesse mapa aqui. É a beira do impossível. Mas, né? Atenta. Tem gente aqui fazendo esse gerador. Eu tô com raio de terror, né? Eita, que ele me servindo tudo. Usou Life. Vamos lá. Tô quase nível 3, hein? Em nenhum gerador ainda. Isso aí é bons sinais. Ó, ela me trouxe pra outro gen sendo executado. Nossa, tão quase. Essa aqui já tá vermelhaça, né? Nem me serve mais de nada. Hum, essa daqui tá... Ó, servindo tudo, servindo tudo. Ai, aquela é minha obsessão. Vou precisar dela. Vem aqui. Vem aqui, diva. Preciso da diva aqui, ó. Que é minha obsessão. Ah, é a Kate mesmo. Eu pensei que era a outra. Eu pensei que era a Nia. Que era a obsessão. E a Kate mesmo. Que veio pra cá, mas eu não sei mais onde ela se encontra, né? Eu vou dar uma cavalo... Oi, Nebula. Tô bem, meu amor. Hum, essa daqui já não serve mais nada. Cadê ela? É você mesmo que eu quero. O que é que é a obsessão? Aqui tem os dentinhos do lado, do nome. Ela mesma. Ai, eu quero muito você. Falta só um pouquinho. Vou chutar que vai começar a... Ela executou a ação da palha, gente. Isso daí prejudicou... De eu conseguir mementar. Oh, meu Deus. Que inferno. Tentei, né? Ping também. Tô certo. É o infinito, é o infinito. Aham. Senão ela ia ser mementada. Agora é tentar mementar alguém. Dá uma fingida? Vou fingir sim. Fingi toda. Fiquei sugando elas pencas. Fingiu toda. Eu pensei que eu tinha três stacks do... Labor for Food. Eu fiquei só com um. Jurei que eu tava com três. Tem o bambu, só vou fazer assim. Dá uma voltinha aí, ó. A voltinha. Dá uma voltinha lá na base. Ai, eu adoro. Olha, terminou o Jensen. Peguei um stack na menina. Eu queria ir nela de novo. Porque ela foi pra cá, ó. Tem marca de sangue aqui, ó. Então eu queria ir nela. Dá uma cavalgada nela. Acho que ela se escondeu em algum campo. Cadê ele? O bof tá ali. Só que ele tá numa parte do mapa que tem armário, tem penca de palete. Ih, eu fiz na... Eu tô errada, né? Olha onde eu tô. Eu nem botei a cena certa. Agora vamos terminar a cena aí, gente. Depois eu mudo. Então tá bom. Achei uma gata aqui, ó. Vai ter que dar o sprint, mãe. Ela não dá mindgame mesmo, ó. Ah, ela deu agora. Vamos. Tem um bof lá. Ah, é a minha diva. Eu devia estar de Nemesis, sabia? Nemesis é bom demais pra essas situações. Vem aqui. Não vai pular, não. Peituda metida. Não vai pular, não. Mais dois. Mais dois. A minha obsessão tava aqui. A minha obsessão tava aqui. Cadê a obsessão? O bof tava aqui também, né? Será que ele ainda está queer? Vamos ver se tá nesse. Olha ele pulando. Tem um bambuzo. Deixa eu fazer o gâmbito. Ele vai me barbarizar, né? Porque tem muito recurso. E tem o armário também. Pra onde ele foi? Vamos tentar. Perdi tudo. Morrer ele vai. Né? Vamos ver. A não ser que a outra esteja abrindo. Right now, exactly. O portão já. Vai entrar no armário? Com certeza, né? Entra. Entra no armário. Não acredito. Vai faltar só uma. Ai, que ódio. Vai, vai sim. E a outra vai embora, né? Provavelmente. É. Dê três, gente. Três, ou seja, eu já consegui muitas vezes. Três, tá? Ela foi embora. É isso que dá. Mas não desmoralizei ninguém. Não humilhei ninguém. Estudo como Deus manda. Tchau. 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 Tchau.